Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns dos meus óculos e dizer da onde eles são. O motivo de eu estar gravando esse vídeo, eu não gosto muito de gravar vídeo, ah meus isso, meus aquilo, eu isso, não é muito o estilo de vídeo que eu costumo gravar aqui no canal, mas lá no Instagram vocês costumam me perguntar muito sobre as marcas dos óculos que eu uso, da onde eles são, valores. Eu resolvi, às vezes eu vou respondendo vocês lá de tal lugar e tal, às vezes eu até boto o link, mas eu vou gravar esse vídeo que aí vai ficar mais fácil de eu responder quando vocês me perguntarem lá pelo Instagram, eu só vou pegar e mandar o link desse vídeo. Confesso que falar os valores eu não vou falar porque eu não vou lembrar os valores de todos e aí eu estou separando só alguns dos óculos que eu tenho, os que vocês mais me perguntam lá, beleza? Então se você curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, cara, você está no lugar certo, se inscreve aqui no canal que é de graça, não paga nada e eu tenho certeza que vocês vão curtir o canal aqui e vão querer sair assistindo todos os vídeos aqui, mas não tem problema, eles estão aqui para isso mesmo, beleza? Então vamos lá, já estou olhando aqui porque eles estão aqui em cima da mesa, só que ao invés de eu colocar na ordem, não, está tudo bagunçado, eu vou meter na mão e vou pegando conforme a gente for trocando uma ideia. Primeiro óculos que eu quero mostrar é esse daqui, é um óculos que, cara, quase sempre que eu uso esse óculos aqui nos stories, vocês me perguntam da onde ele é e tal, esse óculos aqui, ele é da Suncode, ele tem essa armação aqui que é uma armação transparente e cara, ele é arredondado embaixo e ele é puxado aqui dos lados, está vendo? Ele tem um modelo bem legal, eu gosto bastante desse óculos aqui para correr, para treinar, assim, esse aqui é o óculos que eu boto para bater no dia a dia, sabe? Sei lá, vou no mercado, vou em, sabe? Coisas mais assim do dia a dia, é esse óculos aqui que eu uso, eu acho que ele tem uma pegada bem dia a dia e a lente dele é uma lente muito confortável, eu gosto muito desse óculos aqui. Segundo óculos que é o meu preferido do momento é esse daqui, ele é da Evoque, cara, eu gostei demais, opa, eu gostei demais quando a Evoque me deu esse óculos aqui, na verdade, eu fui na loja e eu escolhi um, eles falaram para eu escolher um óculos lá e eu escolhi esse daqui, é um óculos redondão, eu gosto de óculos grande, o meu rosto, ele é oval, então qualquer modelo de óculos fica bem, a lente dele é um pouco espelhada, não é muito espelhada. Esse óculos, ele só tem um defeito, que é o seguinte, ele quando eu coloco, assim que eu comecei a usar, ele me incomodou muito, porque aqui do lado, às vezes entrava reflexo aqui e ficava rebatendo no meu olho e me incomodava. Mas hoje em dia eu já me acostumei, então isso nem é mais uma questão, não me incomoda, na verdade, eu nem percebo mais isso, mas assim, as primeiras vezes que eu usei, isso me incomodava bastante nele. E é isso, esse aqui é o meu óculos preferido do momento. Outro óculos que, cara, eu usei tanto esse óculos, olha só, ele, a perna dele, chega a estar toda mole, ele chega a estar todo molendo. Esse é um óculos, ele também é redondão e ele tem uma armação bem fininha, tá vendo? Eu gosto muito desse estilo de óculos aqui, tanto é que, cara, eu usei tanto que ele tá até sem a parte aqui de apoiar o nariz, de um lado ele tá capenga. Mas dá pra usar ainda, eu gosto muito dele. E esse óculos aqui, ele não tem marca, eu comprei ele no centro da cidade aqui no Rio, na Rua da Alfândega, que é uma rua bem famosa por ter vários camelôs, várias coisas assim, e aí eu comprei esse óculos lá. Ok, que a lente não é boa, não é indicado a gente usar esse tipo de óculos de feirinha, ou óculos assim, que não tem, a lente não tem uma boa procedência, que só a longo prazo, sei lá, pode, eu já ouvi dizer que isso dá, acaba prejudicando a vista, a nossa visão, né? Quem nunca teve um óculos de feirinha ou óculos de camelô, que atire a primeira pedra. Se você nunca teve um óculos de feirinha ou de camelô, coloca aqui nos comentários. Mas nunca tive um óculos de camelô, que eu vou te aplaudir de pé aqui nos comentários, porque eu já tive bastante. E esse aqui era um que eu usava demais. Ainda na pegada da feirinha do camelô, eu vou mostrar esse daqui. Esse aqui é o maior óculos que eu tenho. Eu comprei esse óculos aqui na 25 de março, em São Paulo. Cara, ele foi muito barato, ele foi coisa de R$15, e assim, é um óculos que eu gosto bastante dele. Confesso que eu não tenho usado tanto, porque eu acho que ele dá um estilo bem, dependendo da roupa, dá um estilo meio de playboy e tal, e eu não gosto muito desse rótulo. Até porque essa não é a minha realidade de vida. Então, acaba que, enfim, né? Tem isso, gente. O estilo que a gente usa, às vezes, as pessoas acabam rotulando a gente por conta desse estilo. Isso é muito natural, isso é normal de acontecer, e os estilos, eles são pra isso também. Tanto é que, quando alguém vai escolher o estilo dela, o ideal é levar em conta o lifestyle, a profissão. Isso tudo são informações importantes na hora de escolher o estilo que você vai usar nas suas roupas, no dia a dia, no trabalho, pra lazer, enfim. E aí, é isso. Esse aqui, que é um óculos da 25 de março. Esse daqui é um óculos que já foi um dos meus preferidos. Ele tem uma pegada estilo aqueles óculos do Alok, sabe? Que tem esse rebatedor aqui do lado, que, pra não acontecer aquele lance de entrar o raio de sol ali, a luz por ali, igual esse aqui da Evoque, por isso que alguns óculos têm essa proteção aqui do lado. Esse óculos aqui, eu gostava bastante dele, só que eu guardei ele na minha mochila, sem estar na case, e acabou apertando e a lente tá rachada. E aí, enfim, hoje em dia, quando eu uso ele, eu só uso pra foto mesmo, mas eu não uso mais no dia a dia, porque, né, o óculos tá rachado. E esse aqui, ele é da Newchic, é uma loja da China, e quando eles entraram em contato comigo pra me mandar esse óculos, depois que a gente fechou, né, que eles iam me mandar, demorou mais ou menos uns dois meses pra esse óculos chegar, mas ele chegou, e é um óculos que eu usei bastante, e assim, às vezes quando eu queria ficar com um estilo bem, bem diferentão, eu colocava esse óculos aqui. Hoje em dia, esse óculos é mais comum, mas quando eu recebi esse óculos, deve ter uns dois anos, dois anos e meio atrás, ele era bem diferentão naquela época, então chamava bastante atenção. Outro óculos que eu quero mostrar aqui, é esse daqui, ele tem armação de madeira, aqui na haste dele, a armação é marrom, madeira mesmo, aqui, em volta onde tá a lente, ele é de madeira, mas já tá pintado, não sei, tingido, não sei como que diz isso, não entendo tanto assim de material de óculos, mas é de chumbo ou preto. E aí, ele é bem maneiro, tem essa lente aqui espelhada, esse aqui, ele é da Prada, eu comprei numa viagem que eu fiz. Fica legal esse estilo assim, de lente, pra usar em lugar que tem neve, lugar de frio, pra esquiar, e no intercâmbio que eu fiz, um dia a gente ia esquiar, eu levei esse óculos pra viagem, pra usar no dia que a gente fosse esquiar, só que acontece, é o animal aqui, eu esqueci no hotel, então não tirei foto lá, esquiando com esse óculos aqui. Mas é um óculos que eu gosto bastante, não costumo usar tanto, porque assim, pelo menos no meu dia a dia, ele não se encaixa muito bem, e aí ele chama muita atenção, e aqui no Rio, dependendo do lugar que você esteja, não é legal você chamar tanto atenção, então eu evito um pouco usar esse óculos, tanto por ele chamar atenção, também por estar aqui pra Adana Ache, enfim, às vezes eu fico meio receoso de usar esse óculos por aí. e é ruim, né, a gente tem uma parada e não poder usar, ou ficar com medo de usar, mas enfim, essa é a realidade, pelo menos aqui do Rio, essa é a realidade. E o meu óculos mais recente, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu nem mostrei ele ainda no Instagram, provavelmente eu vou mostrar ele amanhã no Instagram, foi um óculos de grau que eu comprei, o meu óculos de grau eu perdi no Uber, então tô um tempão sem óculos, e aí eu comprei essa aqui, era uma armação que eu já tava louco pra comprar, que é essa armação redonda, tá vendo? Na verdade, ela não é toda redonda, ela é arredondada, quando eu comprei no site, parecia que era redonda, arredonda mesmo, sabe? Tipo do Harry Potter, mas não é, ela é arredondada, e assim, eu tenho curtido, assim, eu gostei da armação, não posso dizer no dia a dia, porque nem tá com a lente ainda certa, tá com a lente aquela de vidro, normal, transparente, não tem grau nenhum aqui, e aí eu tô doido pra botar grau pra já começar a usar, mas era uma armação que eu tava louco, esse aqui eu comprei, foi na loja da Kanui, e olha, eu vou te dizer, demorou muito pra chegar, demorou quase o mesmo tempo do óculos da China, eu acho que ele deve ter demorado uns dois meses, ou dois meses e meio, mas chegou, e aí, é isso, tô doido pra botar o grau nele aqui, e eu acredito que vocês vão curtir esse óculos aqui também, e é isso, mostrei aqui, rapidão, os óculos que, pelo menos, os que vocês mais me perguntam, da onde eles são, os que tiverem link, gente, que tiverem loja online, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, ou os que não tiverem, eu vou deixar algum parecido e tal, similar, pelo menos pra vocês saberem onde tem, vou dar essa garimpada, então, me dá uma moral, curte esse vídeo aqui, porque vai me dar trabalho procurar esses links aqui, e se você assistiu esse vídeo até o final, coloca aqui embaixo, óculos de camelô, que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final, me deu essa moral, ah, se vocês quiserem que eu grave mais vídeos assim, mostrando as coisas que eu tenho e tal, alguma coisa ou outra, deixe aqui nos comentários, eu não tenho esse costume de gravar esse tipo de vídeo, mas se vocês quiserem, pode deixar aqui nos comentários, que eu posso gravar esses estilos de vídeos mais vezes por aqui, beleza? Então é isso, eu vou, mas eu volto. Tchau, tchau